Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algumas ferramentas importantes que geram com certeza a nossa sementeira. Você sabia que tudo que o homem semear ele vai colher, independentemente de toda e qualquer circunstância, são princípios, são regrinhas e com certeza vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, no seu histórico. Então, semeie coisas boas. Se as suas sementes forem boas, você terá um futuro próspero, de paz, de tranquilidade, onde você vai ver ao redor da sua mesa, sua família, seus filhos, onde você vai poder contemplar a bondade. Afinal, a regrinha para você ter um futuro brilhante está na bondade, né? Então, semeie, suas sementes são frutíferas, são boas e com certeza você colherá. tudo que você está semeando, tá certo? Fica com Deus, semeie coisas boas. Beijo! Beijo!